Festa junina tem que ter canjica e a gente vai fazer a nossa por aqui. Aqui a gente tem 250 gramas de milho para canjica que eu deixei de molho de ontem para hoje. Vou colocar na panela de pressão. Vou juntar um litro de água. Um pau de canela, três cravos e duas colheres de sopa de açúcar demerara. Mexo bem e a gente vai deixar cozinhar na panela de pressão por uns 40 minutos, mais ou menos. Enquanto isso, eu vou triturar o amendoim nesse mini triturador aqui. O amendoim vai cobrir a nossa canjica. Aqui é o amendoim. A canjica cozinhou bem. Agora a gente vai adicionar 300 ml de leite de coco. Vamos misturar bem. Olha que delícia essa canjica, hein? Se você quer mais receitas como essa, não deixa de se inscrever aqui no canal. Música Música Música